Salve galerinha do YouTube, bem-vindos ao nosso canal. Hoje a gente vai estar mexendo com Arduino, vamos estar atendendo ao pedido de um dos inscritos. Ele perguntou como é que faz para poder controlar o nosso menu interativo. Hoje a gente vai estar fazendo um menuzinho, um menu animado para o display 16x2 utilizando o Arduino. Fez ali do nosso tutorial utilizando um dos potenciômetros giratórios, um encoder. A gente já fez vídeos do encoder, fizemos vídeo do menu. Agora eu vou mostrar como a gente fazer essa alteração. Primeiro eu vou fazer um teste nele aqui, deixar o link na descrição para o pessoal assistir o vídeo, colar o código aqui no nosso Arduino simulado. Beleza, ali ele mostra o menu com animação, depois escolha, a gente escolhe para a esquerda ou para a direita. Aqui tem resetar, piscar o LED, apagar o LED, acender o LED, etc. A gente move para ambas as direções. Se eu pressionar o botão de cima, ele faz a seleção. Belezinha, acender o LED aí. Vou vir aqui, apagar o LED e eu clico e ele apaga. É apenas um exemplo, né? O pessoal coloca as funções aí que achar interessante, aciona relays, lâmpadas, etc. Bom, e agora para a gente fazer a adaptação para o menu utilizando o encoder, eu vou substituir as variáveis right e left por canal A e canal B, como no tutorialzinho lá do encoder. E a gente vai criar uma função de tipo byte. Vou chamar de code key. Beleza? A gente vai fazer tudo de novo. Bom, eu criei uma função nova, mudei duas variáveis. Eu vou mudar aqui também, na hora de declarar os pinos. Não precisava nem ter mudado. A função é a mesma. CHA, CHB. Bom, aqui dentro da nossa função de menu, embaixo aqui do while, eu vou criar uma variável, vou chamar ela de encoder. De tipo inteira. Ela vai receber o que vier da nossa função. Belezinha? Podia ter sido byte também. Code key. Sem parâmetros. Ele vai retornar zero se não estiver sendo movido. Um se estiver indo para a esquerda. E dois se estiver indo para a direita. Beleza? Aqui a gente não vai mais precisar do key. Pode apagar. E aqui vai ser o seguinte. Deixa eu apagar tudo isso aqui. Se caso o encode for igual a um, está indo para a direita. Tanto faz direita e esquerda. A gente vê isso depois. Então, opti mais mais. A gente faz o mesmo para quando for para a esquerda. Se o encode for igual a dois. Belezinha? Quando for zero, não faz nada. Se for igual a dois, opti menos menos. Ele vai estar diminuindo. Beleza? A gente pode apagar isso aqui também. Essa trava não vai usar mais. É bom que simplifica o código. Joia, joia. Só isso aqui. Agora a gente vai criar a função. De tipo byte. Code key. A gente vai primeiro criar duas variáveis de tipo byte. estáticas. Porque a gente vai fazer consulta nos valores delas. Então, elas não podem ser apagadas. Vou criar uma variável de tipo byte também. Que vai ser o vetorzinho guardando as posições. São cinco posições. Zero, um, onze, dez. No final ali um zero para auxiliar. Eu vou igualar as variáveis. O a e o b. E vou fazer uma pergunta. A é diferente de b. Se for, vai fazer o que está aqui dentro. Mas isso nunca vai acontecer. Porque elas são iguais ali, né? Então, entre uma e outra. Eu vou fazer uma verificação dos nossos botões. Para saber se o encoder foi movido. Se ele moveu, o valor vai ser diferente. E aí, a gente entra ali no if. Vou passar aqui. Se caso o botão foi pressionado, né? O ch. E vou adicionar. Se caso o canal A foi movido, né? Foi pressionado ali. Eu vou estar somando com o canal B. Beleza. Vai retornar um para mim. Mais um. Vou dar dois, né? Só que aí não funciona. Eu preciso multiplicar isso por dez. Para poder a gente ter valores diferentes para cada um dos canais. Então, vai ser o seguinte. Se o primeiro for verdadeiro. Uma vez dez é dez. Aí, eu somo com um do canal seguinte. Eu vou ter onze. Belezinha? Dessa forma, eu vou ter os quatro condições. Zero, zero. Um, dez e onze. São os códigos binários, né? Mesma coisa se for zero, um. Um, um. Ou se eu estiver no um, um e vier um, zero. Ou se eu estiver no um, zero e o próximo for zero, zero. Quer dizer que eu estou indo para a esquerda. Belezinha? E como a gente viu no tutorial passado, a gente só precisa verificar a primeira condição, né? A primeira sequência. Então, beleza. O A e B estão iguais. Eu recebi uma informação. Quer dizer que eles estão diferentes aqui embaixo. Então, ele vai entrar no nosso if. Ok? A e B são diferentes. Eu vou fazer uma verificação com o laço for. Na verdade, eu vou fazer cinco, né? Vou verificar todos os valores que estão ali na minha matriz. E aqui, eu vou começar do um. I igual a um. Então, vai ser um, dois, três e quatro. Ok? Beleza. Se, por acaso, eu não movi o potenciômetro, né? O nosso encoder. Os valores vão estar iguais. E ele vai ignorar o if. Caso isso aconteça, o retorno é zero. Ou seja, o encoder não foi movido. Caso seja diferente, a gente moveu. Ele vai verificar qual a posição que está, né? Se caso o A for igual à sequência, que agora é um, menos um, que vai ser zero, né? Se caso o A for zero e o B for igual ao próximo valor, que é o número um, quer dizer que eu estou indo para a direita. Ok? A mesma coisa para as demais sequências. Então, ele vai verificar cinco. Aconteceu, achou pelo menos uma, ele retorna um para a gente. Beleza? A função devolve um, dizendo que está indo para a direita. Isso vale para todas as sequências. E se caso os valores forem diferentes, mas eu não encontrar o valor ali na sequência, significa que eu estou me movimentando para o lado oposto. Se não é direita, só pode ser esquerda. Ele vai retornar dois para a gente. É o que a gente fez aqui no nosso menu, né? Quando o encode retorna um, ele vai para a frente. Quando ele retorna dois, ele está voltando. Beleza? Se eu pressionar o select, eu vou escolher a minha opção. Joia! É simples assim, né? Eu substituo esses dois botõezinhos pelo encode. O A, o B e o do centro vai no terra. Vamos testar para a gente ver. Está ali a nossa animação. Escolheu o LED. E agora eu vou imitar o encoder aqui, que eu não tenho encoder no Proteus, né? Então, se eu pressionar o primeiro, ele vai para a próxima. Apagar LED. Piscar LED. E vou fazendo o movimento circular, ó. Resetar. Ligar LED. Se eu voltar, resetar. Piscar LED. Apagar LED. Ligar LED. Joia, tanto para a esquerda quanto para a direita. Eu estou simulando aqui o encoder. Se eu pressionar, executo a ação. Nesse caso aqui, resetar, né? Belezinha? Bom, eu vou colocar números aqui para a gente poder ver essa sequência melhor. Puxar um pouquinho para trás. Colocar o número zero. Puxar para trás, número 1. Puxar para trás aqui o número 2. E aqui vai ser o número 3. Resetar. Beleza? Vamos testar de novo. Joia. Animação. Beleza. Se eu pressionar nesse sentido, ó. 2. 1. E 0. Beleza? Deixa eu acender o LED aqui. Beleza? Se eu fizer no sentido oposto. 1. 2. 3. E volta para o zero. Joinha? É isso aí, ó. Deixa eu apagar o LED aqui. Bacana. Só substituir aqui pelo encoder. Ok? Para mim começar sempre pelo início, eu vou chamar o código aqui uma vez. logo que começar o programa. Dessa vez ele já começa pelo zero. Eu também vou manter o LED apagado toda vez que eu resetar, né? Para poder reiniciar tudo. Utilizo o digital write. Coloco o LED e envio apagado, né? Low. E beleza. Está prontinho o nosso sistema adaptado com o encoder. O potenciômetro giratório. Vamos testar para ver. Aí, ó. Ele volta sempre no zero. Vou executar. Acendeu o LED. Volta para o zero. Agora, eu vou nesse sentido. Um, dois, três, e assim por diante. Resetou, apagou o LED. Beleza? Virar no sentido oposto. Três, dois, eu venho aqui e piscar LED. Executando. Um, dois, três, quatro. Bacaninha? É isso aí. Bom, espero que o pessoal tenha entendido, tenha gostado. Quem gostou, dá um like aí. E até a próxima aí, galera. Valeu. E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL